Vamos andar em costa dourada, Nada, tua vista nesse mar, Batendo forte o bem, Vem sentir isso, vem, Aponta a praia até longe, Todo mar, todo horizonte, Fico mais imenso pra caber você, Moça de rio salgado, Silêncio de rio largo, Agora que a grandeza natural vem se mostrar, A cada praia nova, a cada passo na areia, Em goles desse céu no peito, Vou me afogar. Pedra, peixe e morão dentro da água, Iara mora em costa dourada, Silêncio de alto mar, Canta pra me chamar, Pra beira de um oceano, De um mar velho sul baiano, Livre como em lar nenhum se pode ser, Eu nem lembrava mais, E o certo é sempre assim, O coração crescendo sob a chama desse sol, No fim da tarde nossa vida fica até maior, A noite vem e torna tudo sombra, tudo sol, sol. A noite vem e torna tudo Kang shit deia, Em o segura tira tudo e se tira tudo além de nós não se kamu gostar, Também se tira tudo quando você achar, Se tira tudo com o suficiente, E não se tira tudo com o suficiente o suficiente em quando quer. A noite vem e vem, E não se tira tudo com o suficiente, Não se tira tudo em quando, Vento pelas dunas pacifica Rico de quem sente um só momento seu Batendo forte o bem que eu nem lembrava mais O coração crescendo sob a chama desse sol No fim da tarde nossa vida fica até maior A noite vem e torna tudo sombra, tudo sol Sol Aueberamar 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 Aueberamar